E olha, gente, vou falar pra vocês aí um outro assunto muito importante, o Rodrigo já vai explicar com mais calma, mas é a respeito da raiva. Raiva é uma doença infecciosa grave, tá? Causada por um vírus. E essa infecção pode afetar humanos, pode afetar rebanhos, os nossos bichinhos de casa, causa inflamação progressiva e até letalidade. Por isso, o Rodrigo tá ao vivo no centro de zoonose. Ele vai contar uma historinha aí, né, minha e do Rodrigo, que aconteceu há um tempo atrás. E é contigo, Rô. Oi, Mira. Tô de volta aqui, acompanhada agora da Flávia, que é bióloga aqui do centro de zoonose de São José do Rio Preto. Flávia, o que é a raiva? A raiva é uma zoonose, a mais grave delas, certo? E é uma doença que atinge o sistema nervoso de mamíferos, principalmente seres humanos. É uma zoonose gravíssima que faz parte aqui do nosso trabalho controlar e monitorar. Bom, a gente decidiu falar sobre esse assunto porque recentemente, eu vou até pedir o pessoal soltar as imagens, um morcego entrou dentro do quarto da Mira, caiu lá no meio da cama dela e ela me chamou porque ela tem medo de morcego. E eu, inocentemente, fui lá para fazer o resgate desse morcego. E aí, a Samanta, que trabalha aqui no centro de zoonoses, viu o meu story e falou, não, você não pode pegar porque é perigoso, tem que tomar cuidado. Por que a gente não deve tocar em morcegos, manipular esses morcegos que estão caídos no chão da nossa casa, no quintal, até mesmo quem entrou sem querer no nosso quarto, por exemplo. Porque hoje eles são os principais transmissores da raiva no estado de São Paulo, principalmente, também no Brasil. Eles são mamíferos, eles são atingidos por uma variante que é a mais encontrada hoje em casos de raiva positiva, seja em mamíferos ou seres humanos. E por que a gente tem que tomar cuidado? Porque o morcego no chão é um indicativo de que ele pode ter raiva. Exatamente. O normal de um morcego não é ser encontrado em atividade durante o dia e muito menos caído no chão. Então, é nesse momento em que a gente pede para a população entrar em contato com a gente, não tocar, isolar o animal, não permitir que nenhum ser humano ou animal doméstico chegue perto e chame o centro de zoonoses porque nós recolhemos esse animal e fazemos análise para ver se ele é portador do vírus. Não vai fazer que nem eu fiz lá e meter a mãozona. Eu coloquei uma luva porque eu tenho um pouquinho de medo dele me morder e tal, coloquei uma luva. Mas também não é um indicado, né? O correto é chamar vocês. Exatamente. O correto é isolar. Pode ser com um balde, uma caixa de sapato que não vai usar. Coloca em cima. Se não tiver nada disso, coloca um pano encharcado com água para evitar que ele se desloque, para que ele saia ou desapareça dentro do cômodo, que é mais perigoso ainda, e chame o zoonoses. Flávia, por quê? Como é que ocorre a transmissão desse vírus? O vírus está presente na saliva dos animais, principalmente de morcego, então o perigo está numa mordida, numa arranhadura, o contato com o animal em si, porque ele é um animal que se lambe, então tem saliva no corpo dele todo, então é por isso que a gente não pede. Pede para não tocar e isolar ele e chamar o zoonoses. E qual é o sintoma da raiva em cachorros, gatos e em seres humanos? São vários os sintomas. O vírus ataca todo o sistema nervoso, então os primeiros sintomas nos cães e gatos é que o animal para de comer, para de beber água, para de brincar, procura lugares escuros para ficar, certo? Então esses sintomas também aparecem em seres humanos. O travamento dessa região aqui, que a pessoa não consegue beber água, principalmente, por isso que antigamente ela era chamada de hidrofobia, a pessoa não conseguia beber líquidos, os animais também acontecem isso. Então são os primeiros sintomas que a gente observa e que já é o motivo da gente falar que é uma suspeita de raiva. Bom, bem antigamente a gente falava que era a doença do cachorro louco, que o cachorro babava e tudo mais. Graças a Deus, com o trabalho de vocês, a doença foi controlada, está sendo erradicada e às vezes o pessoal esquece de tomar esses cuidados, mas é sempre bom a gente ficar em alerta. Exato. Apesar de a gente não ter mais o cachorro louco, a gente tem que vacinar cães e gatos, são animais domésticos, hoje eles estão muito próximos da gente, são os nossos pets, estão dentro das nossas casas. E o cuidado com o morcego é porque o contato com o morcego e animais domésticos, ou mesmo seres humanos, no caso a Mira, teve um morcego dentro do quarto dela, é uma situação muito perigosa. Então é por isso que a gente pede, mantenham cães e gatos vacinados, inclusive a gente vai ter uma feirinha aqui no sábado de adoção, agora dia 29, das 8 às 14, e que a gente convida a população para além de vir conhecer os animais disponíveis para adoção, também trazerem seus cães e gatos para vacinar, principalmente aqueles que estão há mais de um ano sem a vacina antirrábica. E a vacina antirrábica é uma vacina que, vamos dizer assim, é obrigatória para os cãezinhos e para os gatinhos, né? Sim, ela é a única forma de proteger cães e gatos de contraírem a doença, principalmente se entrar em contato com o morcego, e dessa doença, que é uma zoonose gravíssima, chegar até o ser humano, que existe, a gente já teve, agora em 2023, já temos dois casos no Brasil de raiva humana, né? Foram pessoas que tiveram contato, uma com o morcego e outra com uma raposa, foi lá no Ceará, mas a doença está bem mais perto da gente do que a gente imagina. Não quero assustar todo mundo, mas é assim, eu quero enfatizar a proteção, a prevenção através da vacinação de cães e gatos. Ótimo, Flávia, queria agradecer a sua entrevista, a sua participação. O telefone de contato de zoonoses está aqui embaixo, se você ficou com alguma dúvida, pode ligar que vocês vão ter orientação aqui. Muito obrigado mais uma vez. Mira, tá vendo? Se um morcego aparecer na sua casa, não me chame mais, chame o centro de zoonoses. Gente, eu mordi o morcego, mas ele passa bem, brincadeira. Não, gente, não vou brincar com isso, não. Ó, esse dia aí eu fiquei desesperada, chamei o Rodrigo, porque eu não sabia realmente como proceder. No dia seguinte eu liguei lá no centro de zoonoses, eles me deram todo, né? Todo o protocolo pra seguir e tudo mais. A primeira coisa que eu fui ver foi a carteirinha de vacinação dos meus dois nenéns que moram em casa. Então aproveita e fica aqui o alerta pra você hoje procurar a carteira de vacinação dos seus bichinhos e olhar se tá em dia. Belezinha? Porque aí quando tá em dia, o coração tranquiliza. Você fala, tá tudo certo e a gente pode seguir, né? Caso aconteça um morcego aparecer por aí também. Então, eu vou falar, tá tudo certo e a gente pode seguir.